O Skaf chegou O Skaf chegou Chegou pra te falar o que ninguém te falou O Skaf chegou Chegou pra te contar o que ninguém te contou O Skaf conhece São Paulo O Skaf sabe tomar decisão O Skaf sabe que o maior problema É na saúde e na educação O Skaf chegou Chegou pra te falar o que ninguém te falou O Skaf chegou Chegou pra te contar o que ninguém te contou O Skaf conhece São Paulo O Skaf sabe tomar decisão O Skaf além de sacar o problema O Skaf sabe dar a solução O Skaf chegou Chegou pra te falar o que ninguém te falou O Skaf chegou Chegou pra te contar o que ninguém te contou Enquanto o Brasil tá crescendo São Paulo tá mais devagar Levanta a cabeça São Paulo Se liga, se mexe, isso pode mudar O Skaf chegou O Skaf chegou Chegou pra te falar o que ninguém te falou O Skaf chegou Chegou pra te contar o que ninguém te contou O Skaf chegou 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 O Skaf chegou